O aprofundamento da autonomia das regiões, das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. E esse aprofundamento, fazendo a devida ponderação, a devida avaliação, o devido balanço do que foi a evolução das responsabilidades entregues às regiões, nomeadamente nas políticas sociais, fazendo a avaliação no que respeita às ligações entre as ilhas e o continente, o modo como os portugueses que vivem nos Açores e na Madeira continuam a suportar custos indivíduos só para assegurar as ligações ao território. E, por último, sabia que havia um ponto que respeita também às regiões autónomas, mas a todo o continente, na área da saúde, em que o Estado dificilmente pode poupar, em que a despesa pública é dificilmente comprimível, atender às exigências de construção de novos hospitais centrais, nomeadamente no Funchal, nomeadamente em Évora, nomeadamente em Faro, que há muitos anos estão prometidos e há muitos anos fazem falta a estas populações. Mas, resumindo, menor Estado, menor Estado, crescimento, inovação, investigação, tenho dito, desculpem-me a expressão, Portugal, Nova Finlândia, juntar talento, acrescentar valor. Estes pontos, naturalmente, assumo-os como pontos de trabalho da candidatura que apresentei e que espero tornar vitoriosa e que os militantes do Partido tornem vitoriosa no próximo dia. que os inimigos estão se tornando no início do Partido 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 do